Samuel de Assis revela ser viciado em sexo. Miley Siles fala sobre suposta briga com o pai. Bruna Marquezine posta foto romântica e apaga. Olá, meus amores! Na cama com fofoca está no ar. E eu tô com a língua coçando pra já comentar todos esses bafões. Será que nossa convidada também está? Conta aí, Evelyn Castro! Você fofoca era quanto? Não, mais ou menos. Vamos ver que tem uma pessoa que veio aqui que disse isso também e saiu aí da cena em todo mundo. Samuel de Assis afirma ser viciado em sexo e conta que já participou de surubas. Ele contou ainda que, certa vez, a síndica do prédio reclamou do barulho em seu apartamento durante uma festinha de sexo que tava rolando por lá. É, eu tava lá. Dá pra cheirar em sexo? Dá pra cheirar em sexo? Isso, eu tava lá. Evelyn? Eu era síndica. Mentira! Vai piorando muito, Samuel. Mas você e ele estavam juntos no São João da Thais. A gente tava. Ele passa essa vibe de viciar em sexo. Eu acho que ela não quis falar. É uma delícia. Parabéns, parabéns, de verdade. É muito pique. Parabéns. Eu ainda não acompanhei nada disso. Que susto, ó! É, eu entendi também. E não vou. Toca, foca. Toca no rádio. Olha a mente. Todo respeito. Todo respeito por você. Todo respeito. Todo respeito. Todo respeito que nós mulheres podemos... Todos os... Os respeitos. É. Lucas Guedes, Rafa Ukman e Álvaro postam vídeos juntinhos e escrevem. Quando o trio sobreviveu a todos os grupinhos, se encontra intacto. Eles já eram amigos e aí quebrou e depois voltaram a ser amigos de novo. Os internautas aproveitaram para apontar que ambos já foram amigos de GK e agora não são mais amigos. E só Álvaro tem contato com a influenciadora. O que você acha disso? Nem se preocupe, ó. A lei filma também. É, também. Então, eu dei uma imagem. É aquela coisa. Melhor ou não? Ih, ela não quer comentar. Não. É, eu acho que é complicado, né? Cada um sabe do seu quadrado. É. Amizade. Você é amigo de algum dos quatro? Graças a Deus. Entendemos, entendemos. Entendemos, entendemos. Entendemos o recado. Eu não conheço, eu não conheço. Não, eu também. A internet, ela tem um fenômeno muito curioso. É que todo mundo quer saber da sua vida o tempo inteiro. Você não pode brigar, você não pode se avançar. É, espero que serão amigos pra sempre. E aí todo mundo... Não, gente, não é assim, não. Bora cair na real. Mas tu não acha também que eles gostam de alimentar isso? Opa! Sim, sim. Também é. Aô! É! 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 Será que é o caso de engajamento? Eu acho que não. Não, não sei. Eu queria saber um pouquinho mais da Miley Cyrus nesse momento. Vamos lá? É! É! Não vai poder estar me cancelando. Não vai poder estar me cancelando. Miley Cyrus fala pela primeira vez sobre rumores de briga com o pai, Billy Ray Cyrus. Em entrevista, a cantora afirmou que não existe distanciamento entre eles e ainda brincou que herdou o narcisismo e o lindo cabelo do seu pai. A imprensa norte-americana repercutiu a fala especulando que seria o maior shade para o cantor. Os rumores começaram a partir da separação dos pais de Miley em 2022. Desde então, Miley e Billy não foram mais vistos juntos. A mãe, por sua vez, causou uma polêmica ao casar com o ex da outra filha. De toda a história, o mais problemático é uma água. Porque aqui eu me superei no negócio aqui. Foi, foi. Você viu? Eu achei até que era uma nova novela de Manuel Carlos. Eu não sabia. Eu acho que tudo que me pegou nessa fofoca foi a mãe que ficou com o ex da filha. Achei o problema, incomoda. Eu achei um pouco brasileiro isso, tá? Isso é muito brasileiro. Isso acontece aqui com frequência. É, gente. E eu achei o nome muito bonito do pai. Olha onde eu peguei. Billy Ray Cyrus. E pelo que ela falou, ele tem um cabelo bonito, né? Só que aí também é narcisista. Deve ser um galã, deve ser. Exatamente aleatório. Narcisista com cabelo bonito, já me remeteu ali a um galã de novela. É, mas eu achei essa história... Acho que é problemático. É, não. Na realidade, a gente tinha que ajudar mais, sabe? Ela tá precisando de ajuda. Vamos free... Vamos free, Maricela? Eu acho. Free. Muito bem. Um beijo, Maricela. Yves Moraes e Arthur Piccoli contam que Gisele Bicali, que participou do BBB20 com Yves, fez a ponte pra que eles se conhecessem. Eles também contaram que já fazem até planos de casamento. Eu achei um casal gatos. Mas improvável, né? Gatos. É engraçado quando tem um Big Brother 21 e Big Brother 20. Ah, eu também acho isso curioso. Olha aí. Quando rola esse... Essa ponte. Esse intercâmbio de casais improváveis. Aliás, tem uma galera de vocês que estão... Do da gente... Ah, é! Por quê, gente? Ah, o da gente que tá se pegando, eu tenho um em seis, né? É um casal de seis que estão se pegando. Porque do da nossa edição é um monte. Eu tô achando que ela tá sabendo de uma outra coisa. Aproveita que, assim, o pessoal... Eu não. Isso é coisa de São João Datai. Isso é coisa de São João Datai. Isso é coisa de São João Datai. Eu não vou falar nada. Não, isso é João Datai. Eu não vou falar nada. Catei, catei. Mas o Bambam... Sacanagem! Que maluco! Ela largou lá de lá! Não, não. Fugiu. Tá bonitou. Não, não. Ela mandou bem pra caralho! Mandou bem pra caralho! Pegou a pessoa do Limpio! Não! De lá do Limpio! Não, que ele é o mais famoso, tá? É! Ele é o mais famoso de todas as leisões. Vambam! Que louco! Eu quero a sua autoestima. Se eu tivesse a sua autoestima, meu avô... Ah, eu adoro o Vambam. Eu não teria problema na minha vida. Todo mundo tem problema mesmo. O Vambam, abre um curso! Eu quero um curso agora. O Fofô na porrada também. Ele vai me desafiar! É, é, é! Ai, não. A gente não vai dar porrada, não. É, eu não me desafio, não! Ai, ai. Bom demais fofocar, né, minha gente? É. É. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar por aqui. Amanhã tem mais fofoca. Então, se inscreva no canal e não esqueça de curtir o vídeo e comentar aqui pra gente. Rafael Portugal, eu te desafio! Afina a mão! E não vai perder o Nakama com pitanda de segunda a sexta, 8 e meia da noite, no Multishow. Beijo! Até amanhã!